Gravação feita no dia 9 de maio de 2013, por volta das 9h20 da manhã. Essa rua é a rua José Barreto Filho, ou seja, a rua é João Barreto Filho, rua João Barreto Filho. E aquela casa que tem uma placa de venda, está para vender. Essa rua aqui, bem próximo, próximo, a principal, quer dizer, é o Rangel, que é Cristo. Essa rua é ladeirada aqui, bem ladeirada. Essa casa aqui é para vender. O proprietário está pedindo R$ 190 e dá por R$ 180. Pode ser que ele dê a casa por R$ 180. É uma casa muito boa por dentro. Toda ladeada e 4 águas. O terreno é o R$ 130. Agora, quantos minutos eu vou chegar até... A Rangel, é a próxima Rangel, que é a rua José Francisco da Silva. Aquela casa, que eu botei R$ 180, foi vendida por R$ 220 por causa de crédito. Tempo de crédito. Ok. Ok. Ok.